Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 31 de outubro, então estou aqui com o vídeo de favoritos do mês Último dia do mês, então vamos mostrar o que eu mais usei Vocês sabem que meus vídeos favoritos é sempre bem curto Porque eu pego aquele favorito mesmo, aquele negócio que se destacou no mês Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Deixe seu joinha aqui se você gosta de vídeo favorito Já deixa aqui embaixo o que você quer assistir no canal Eu pedi lá no stories, essa semana, dicas de vídeo que o pessoal quer assistir Então se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá Eu vou começar mostrando um negócio de cabelo, que é o shampoo micelar da Pantene Esse shampoo aqui, ó, é um shampoo bem legal Eu gosto de shampoo transparente assim, meu cabelo é oleoso Tem que ser esse tipo de shampoo pra limpar bem E eu tenho amado esse aqui, eu mostrei ele no vídeo Projeto Cabelão Francine e Eu Se você não sabe o que é, clica aqui em cima no card que você vai ficar sabendo Estou com um projeto pra ficar com um cabelão E olha que ele tá crescendo, né gente? Essa parte aqui, ó, esse tempo tava assim, tipo, bem curtinha Mas eu medi ele tudo bem certinho Quando eu for fazer um update aqui pra vocês A gente vai ver quanto cresceu, porque nem eu sei ainda Não medi ele de novo Mas fica ligado aí Por que que eu gostei tanto desse shampoo, gente? Ele limpa, o que, né? É pra se fazer, limpa muito bem o cabelo E assim, o que eu gostei mais é que ele mantém o meu cabelo menos oleoso por mais tempo Ele tem uma limpeza suave e prolongada Então agora começa calor aqui Meu cabelo é oleoso Então eu gostei muito por ele limpar, assim, com uma leveza Até aqui despurifica as raízes para um cabelo leve Ele prolonga o efeito de limpo no cabelo Eu amei ele De corpo, também mostrei lá nos stories esses dias Esse hidratantezinho aqui da Natura Que é a edição de verão Esse aqui é a Cerola e Morango, ó Ele tem essa embalagem fosquinha, bem bonitinha É um hidratante de 80ml, não é grande Ele tem um cheiro suavezinho, assim Ao mesmo tempo ele é meio doce e ele é meio cítrico Por conta, né, das frutas que são mais docinhas e cítricas também Mas ele é muito bom e que eu amei nele Ele hidrata, é uma hidratação bem leve, tá, gente? Bem verão mesmo Não é nada absurdo Tem a pele ressecada Eu achei que hidratou e tal Mas teve partes que não deu conta Mas é uma hidratação Aqui diz edição de verão Então no verão também você não vai colocar nada muito pesado no corpo Aqui não tá muito quente ainda Agora começou a esquentar Então eu acho que no auge do verão Uns dias bem quentes vai super dar certo Mas o que eu gostei Que eu comecei a falar e já me enrolei toda O que eu gostei mesmo dele É que ele seca muito rápido A pele absorve muito rápido É tempo de você passar E quando você vai se vestir ali pós banho Beleza, tipo, já tá sequinho Então eu gostei muito disso De ele absorver muito rápido Tudo de pele Que eu também mostrei lá no stories Esse tempo Quem tá ligado no stories até então Tudo já viu aqui Eu tô usando esse negocinho aqui Esses tempos Me saem umas espinhas A cada um tempo sai alguma espinha E eu vi na farmácia Pra vender esse negócio aqui Da Rica Que é um adesivinho Pra você colocar em cima da espinha Esse adesivo Tem ácido salicílico Que ajuda a secar a espinha E sim Ele ajuda a secar Não é que você passe E dali meia hora a espinha sumiu Não é isso Mas de um dia pro outro Você nota a diferença Que a espinha tá menor Ela tá mais sequinha Eu passei aqui assim Que eu tinha uma espinha interna Eu passei E normalmente quando me dá espinha Depois que ela some Fica uma manchinha E essa mancha Tipo, demora pra sumir Sabe? Como o que seca a espinha É um ácido Nessa área que eu falei pra vocês Que eu tinha uma espinhazinha A mancha já ficou assim Bem, bem clarinha Já tá quase sumindo Por conta do ácido Então eu gostei muito disso Eu apliquei várias Os adesivinhos que vem aqui dentro Vem de dois ou três tamanhos E vem 20 adesivos aqui Se você tem pele oleosa Pele com tendência acne Tem um negocinho desse aqui em casa Que eu acho que vai te ajudar bastante E por último Vamos mostrar três produtos de make Que eu tenho amado Eu já mostrei Acho que eles em alguns Um eu já mostrei no vídeo 25 produtos top Da 25 de março Que eu indico Vou deixar ele aqui Linkado pra vocês Que é este pozinho Translúcido Da Adversa Ele é um pó branquinho Como vocês já viram É um pó translúcido E ele é muito fino A textura dele é muito fininha Ele é um pó vegano É um pó que matifica muito bem a pele Essa região aqui minha É bem ressecada Eu já tenho linhas Então não é qualquer pó Que eu consigo passar Normalmente eu nem passo pó aqui Porque marca Fica feio Mas esse aqui Ele é tão fininho Que eu consigo passar ele aqui Não fica nada Assim craquelando E ele não estoura no flash Ele é um pó bem legal Vem 18 gramas aqui Então vem bastante pó Uma outra coisa É este produto aqui Que eu estou usando É o batom da Bruna Tavares Na cor Raissa Raissa Da Raissa Que é a youtuber aqui Gosto muito da Raissa E a cor Tipo Maravilhosa Gostei muito desse tom Pelo que eu sei Essa cor foi inspirada Numa misturinha Que a Raissa fez No dia do casamento dela Que ela misturou Acho que dois batons da Bruna Pra chegar meio que nesse tom aqui E a Bruna fez em homenagem a ela Essa cor Eu comprei Demorei pra usar Mas estou usando demais Ele é muito confortável Ele é sequinho Eu estou com um batom Bem seco na boca Que ó Não transfere em nada E assim Nem parece que eu estou de batom Sabe A Bruna arrasa nas fórmulas A embalagem é linda O produto é muito bom Dura muito tempo E por último Mas não menos importante Eu tenho amada Esta cola de cílios Que é o lançamento Da Kiss New York Que é a Lash Couture É esse produto aqui Essa cola A minha já está bem suja Essa minha é transparente Mas tem cola preta Também Essa cola é muito boa Gente Ela dura muito tempo Ela seca mais rápido Do que outras colas Da Kiss Que eu já usei E ela só sai Com demaquilante A prova d'água Não passa água mistelar Não vem com esse tipo de coisa Que não vai sair Tá gente Ela é bem a prova d'água Tem que ser um demaquilante Bifásico Bem potente Ou um demaquilante Em óleo Também que seja bem potente Hoje é terça-feira Eu passei cola de cílios No sábado E até agora ainda tem Porque eu não peguei O demaquilante Bifásico Com cotonete Bem certinho Vim limpar ali Então Ela gruda mesmo Então gente Esse aqui é o meu vídeo Favorito do mês Espero muito Muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Deixa aqui embaixo Seu comentário Diz aí se você já conhecia Algum produto Me conta qual que é o seu favorito O que você mais usou Nesse mês De produto pro cabelo Produto pra pele E esses barulhinhos Que vocês estão ouvindo É a cacau que está chegando Pra você que é novo Aqui no canal E não sabe de quem Eu estou falando Eu estou falando Deste bichinho marrom Que é cacau Né cacau Me deixa aqui nos comentários O que você gostou mais O que você mais usou De make De produto pra cabelo Me indique coisas pra testar Me digam o que vocês querem ver De resenha aqui No que for possível Com certeza eu vou comprar Produto pra testar E trazer pra vocês Certo? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau